Características de quem quer produzir obras de qualidade. Boa vontade. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios 9,17. Se você faz de boa vontade, tem galardão. Se de má vontade, apenas uma dispensação lhe foi confiada. Vem tomar conta desses garotos, os capetinhos. Filho de satanás. Sai daí, meu filho. Tô aqui nesse negócio aqui, tá tomando conta de estacionamento. Vem pra cá, mais à direita, mais à esquerda. Vai pra frente, essa palha, toque. Então sai! Se você não faz de boa vontade, sai! Porque não vai prestar pra você. Se faz de boa vontade, tem galardão. De má vontade, apenas uma dispensação lhe foi confiada. Toma aqui, faz isso aqui. Tem que fazer, né? O pastor falou, né? Se eu não fazer, ele vai ficar com bronca de mim, né? Vai dizer o que de mim? Então vou fazer. Não adianta nada, meu irmão. Não adianta nada.